Ou seja, a minha amizade não era realmente a amizade que ela considerava tanto. Eu sempre tive uma melhor amiga. Eu vou dar o nome a ela de Mariana. Eu e a Mariana éramos inseparáveis, desde sempre. Quando nós estávamos no sexto ano, entrou uma garota nova na escola, a Meles. Logo, nós três nos aproximamos. Só que tinha alguns atritos, por parte de todas, mas sempre passava. No sétimo ano, a Mariana e a Meles tiveram várias brigas. E eu sempre presenciei, sempre soube analisar os dois lados. Mas sempre percebi que a Mariana pedia desculpa. A Mariana ia atrás da Meles. A Mariana, sabe? A Meles nunca era culpada de nada. Sempre a Mariana. E sempre a Mariana que ia pedir desculpas. Mas beleza, elas pediam desculpa, tudo ficava bem. Até que, no início de 2024, elas não estavam conversando muito. E aí a Meles deu a notícia de que ela mudaria de escola, de que ela não ficaria mais com a gente e tals. E assim ela fez. Ela mudou. O que pra mim foi positivo, porque eu e a Mariana sempre fomos amigas. E eu percebi que, quando a Meles chegou, a Mariana ficou muito diferente. Sempre ficava muito com ela. E eu era mais amiga da Mariana do que a da Meles. Bom, acaba que no primeiro dia de aula, eu e a Mariana chegamos juntas. O que foi muito legal, porque era o primeiro dia de aula e tals. Só que, quando eu cheguei lá, eu percebi que a Mariana, ela queria fazer várias outras amigas. Ou seja, a minha amizade não era realmente a amizade que ela considerava tanto, ao ponto de querer ficar ali e tals. Ela queria outras melhores amigas. E aí, ela também me deu a notícia de que ela sairia da escola pra voltar pra escola da Meles. Porque ela disse que não ia deixar a Meles sozinha. Sendo que a Meles falava também que não ia deixar a Mariana sozinha, mas sempre deixava ela sozinha, abandonava ela. Enfim, o que eu sinto é que eu sempre fiquei como segunda opção. E parece que a Mariana tem dependência emocional na Meles. A Mariana sempre me deixava pra ficar com a Meles. Mas eu percebi que eu também deixava outras amigas pra ficar com a Mariana. Bom, hoje eu trouxe essa história. É uma história muito curta, muito pequena. Mas que realmente fala muito, conversa muito com grupos de amigas. Principalmente na época da escola. Porque muitas pessoas, elas realmente criam ali um grupinho, uma duplinha. Tem um triozinho. E sempre tem uma que é mais amiga da outra. O que a gente consegue identificar aqui, é que realmente, uma das amigas, ela tinha uma dependência emocional mais pela outra amiga. Ao ponto de sempre pedir desculpa, sempre ir atrás. Sempre querer reconciliar a amizade, voltar a amizade. Porque considerava muito essa amizade. E ao mesmo tempo, a outra ficava mais stand-by. Ela não fala muito sobre a relação dela com a Mariana. Mas aqui a gente vê que ela se sentiu incomodada. Que ela se sentia como segunda opção. E isso acontece muito em grupo de escola. Mas é muito importante a gente identificar se é ou não uma dependência. Porque às vezes, o que ela tem pela Mariana também é uma dependência. Ao ponto de, tipo assim, querer a amizade dela. Querer estar com ela. Querer, sabe, que elas voltem a ser algo. Mas as pessoas mudam. E é muito importante a gente saber disso. Todo mundo muda. A época muda. As fases mudam. Os ciclos mudam. Tem muitas coisas que mudam. E deixar a amizade. Deixar o jeito de ser. Faz parte. Então, é importante também ver se não estava na hora de você também deixar essa amizade da Mariana. E também fazer como ela. Procurar novas amigas. Se abrir ao novo. Começar novos ciclos. E não ficar esperando um amor de volta. Uma reciprocidade de onde não existe. E eu falo isso porque pode ser não só amizade como familiar, parental, amigável. Relacionamento entre mãe e filho. Existe essa dependência, essa necessidade de várias partes diferentes. Entendeu? Então, o importante é você se analisar. E ver se você não tem dependência emocional antes de você querer ver isso no outro. E é isso. Se você também sente que você ficava como segunda opção num grupo. Ou sentiu que desenvolveu uma dependência por um amigo ou uma amiga. Me manda sua história no Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.